Mas eu já te puxei. Eu já tô aqui. Eu sei, você começou a botar o coração da Grande Rio, o verde. Ah, foi, foi a minha Grande Rio. É porque semana passada não deu tempo de falar, né? Ela é a minha Grande Rio do coração e agora mais ainda porque vai trazer meu amigo Zeca. Pois é, ano que vem a gente... Ano que vem eu olhei à Avenida. Isso, o povo sentiu sua falta lá. Ano que vem eu volto. Gente, eu tô bem iluminado? Tá tudo bem aí? Tá, né? Tá, tá direitinho. Peraí que o negócio aqui tá saindo do... Tudo bom, meu filho? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tô aqui com temas assim bem bacaninhas. Um beijo, socorro. A Lana já passou aí. Ah, tu viu o bazar da Lana? Sim. O bazar dos apelos. Olha, gente, quem conhece a Lana, que é da cidade da Lana, a Lana é uma pessoa de extremo bom gosto, assim. Ela consegue se vestir e da mente por preços baratésimos nas lojas mais populares. É uma coisa muito, muito legal. E ela tá fazendo um bazar pra poder arrecadar dinheiro, pra poder comprar ração pros bichinhos, que ela ajuda, vários bichinhos de rua. E são roupas imperdíveis. Lana, eu queria muito que você botasse aí no seu Instagram, porque eu quero dar uma olhada. Vai que eu faço uma compra também, será um prazer, porque você combina roupa e cores como ninguém. É um talento seu. Então, vamos lá. É verdade. Eu acho que ela tem que botar o bazar dela meio online. Eu acho. Pra gente poder ver. A Lana tá aí, gente. O povo tá pedindo o endereço da Lana. A Lana tá aí conversando com vocês. Têm colocado uns coraçõezinhos. É só procurar que ela tá aí. É a Lana, com dois N's. Isso. Agora não vou saber de quando. A Lana com dois N's. Giane. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor. Cheio de coraçãozinho. Não precisa agradecer, não, amor. Eu quero que você mande a lista, porque... Olha, é a Lana, com dois N's. A Giane. Giane. Vamos lá, gente. Não agora, né, gente? Fica aqui. E com vocês, vamos lá. Por favor. Né? Coração pra todos. Eu trouxe temas maravilhosos, tá? Vamos lá. Eu vou começar pelos gurus. Gurus abusadores. Vamos ver se a live vai cair. E a gente pode... Não precisa falar... Isso, Paulo! O Paulo tá mandando muito coração, coração, coração. Isso aí, gente. Chuvas de corações. Asa delta pra todo mundo, pra nossa live manter em pé. Porque os temas são bombásticos, né? Então podem cair com a nossa live. É. Vamos lá, né? Você tá falando em relação à matéria... Ontem do Fantástico. Do Fantástico, sobre o André e o Paulo Pulguem. Pulgarten. 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 E o André, não me lembro o sobrenome dele. Deixa eu até ver se eu lembro aqui. Lanzoni. Lanzoni. Lanzoni, de São Paulo. Olha, não precisava nem falar o nome, né? Porque eu acho que o nosso objetivo aqui... Quer dizer, é bom falar porque é uma denúncia, mas eu acho que mais importante que isso é a gente retomar um outro conceito, né? Que coisa difícil é essa que a gente tem necessidade de sempre ter um intermediário entre a gente e Deus, entre a gente e o sagrado. Entre a gente e o que há de melhor, a energia mais transformadora no universo, chamem Deus, chamem tal, chamem Buda, chamem Krishna, chamem como quiser, chamem como os orixás. Não importa. O que eu acho que isso destaca é da mesma maneira que a gente tem necessidade de salvadores da pátria na política, médicos salvadores, né? Como se fossem imbatíveis e que não podem errar e que não admitem questionamentos, líderes religiosos que se acham com poderes sobrenaturais. A gente tem também pessoas falsários, né? Os estelionatários também, não digo afetivos, mas digo psicológicos, falsidade ideológica, né? De gente que se faz de guru. E uma coisa, Bília... Eu tenho muito atrás com isso, sabe? Você me conhece muito bem e você sabe quando numa situação na minha vida que eu passei por um momento difícil, né? Foi. Há anos atrás e muitos amigos, eu estava com um diagnóstico muito reservado, muitos amigos me arrumaram para ir no João de Deus na época. Pois. Eu me lembro que amigos mesmo, muitos. E é no desespero que as pessoas vão, né? Também tem isso. Não, não tenha dúvida. E eu me lembro que você ainda falou assim, o que custa? Eu acho que você estava tão desesperado, né? Ah, tá. E eu olhei para você e falei assim, não, eu não vou. Seja como for. Passam suas orações e eu aceito todas as orações. Eu aceito a oração de todos vocês que gostam de mim. Seja como for. Se for para eu sair dessa, eu sairei. Se não for, eu vou continuar fazendo tudo direitinho até o final. Farei todos os tratamentos, confio nos meus médicos, confio no projeto do universo, né? De alguma maneira, o Criador tem um projeto para todos nós. E não deu seis ou sete meses depois, estourou a coisa do João de Deus. E todo mundo olhou para a minha cara, como é que você sabia? Não é que eu soubesse. É porque é muito prático. Todo falsário, ele é revestido de uma série de características que a gente tem que estar sempre muito atento. Essas pessoas que se mostram gurus religiosos ou poderosos, eles sempre vão ter um sistema tipo assim. Você, para entrar naquele lugar, você tem que ter uma roupa especial. Você, para entrar naquele lugar, você tem que passar por vários momentos. Você tem que, o que acontece lá dentro não pode ser dito para ninguém. Você tem que fechar os olhos para se submeter à energia. Falam sempre de mudanças vibracionais. Falam de coisas assim que parecem bonitas, mas não são verdades. Agora, ninguém tem culpa, a vítima não tem culpa, até porque ela está no desespero. Mas a gente tem que começar, gente, a abrir um olhar para qualquer religião, qualquer coisa que venha com essa coisa de que, assim, para que você melhore o preciso, abrir o seu canal vibracional, botando a mão nas suas partezinhas. Gente, não existe isso. Não existe. Até hoje, desculpa, mas, assim, eu nunca vi nenhum ritual religioso que precise fazer isso. Não, eu não conheço todas as religiões, mas uma coisa é simples, a conexão. Vamos lá. Se a gente não conhece nada de religião, mas a gente tem uma simpatia por alguma coisa inspiradora, essa coisa inspiradora se chama Jesus Cristo. Se você não sabe o que fazer, siga o que o Cristo fez. Jesus Cristo não criou nenhuma religião. Ele simplesmente ensinou a gente como a gente deveria viver. Mais desprovisos de preconceito, mais chegado à generosidade, o respeito. E como é que ele se comunicava com o próprio pai, com o próprio Deus? Através de pensamentos, através das suas orações, através dos seus pensamentos. Ele ficou 40 dias no deserto, num silêncio, tentando conversar com esse pai, né? Quase ali, desisto ou não desisto dessa missão de me fazer ser humano, porque ele podia acabar com aquilo tudo. Ele tinha todo o poder, ele queria. E tem muita gente que fala assim, poxa, mas Jesus Cristo, se ele era o próprio Deus encarnado, por que ele não acabou com aquilo tudo? Simples. Porque o grande, na realidade, Jesus Cristo venceu. Porque a função dele era ser ser humano. Mostrar o caminho para os seres humanos. Se ele tivesse desistido, ele não tinha vencido. Ele foi tentado pelo diabo no deserto, que falava para ele, por que você não acaba com isso tudo? Vai lá, ferra com eles. Você está pensando que esses seres, na hora que te verem fraco, mostra o teu poder, mostra que você pode. E ele foi até o final e morreu como um ser humano. Então, ele deixou o caminho escrito exatamente como deveria ser. Ele se fez humano. Então, se a gente tiver qualquer dúvida, se o próprio Jesus Cristo se comunicava com o Criador maior, com a energia maior, no seu silêncio, na sua sabedoria, nas suas ações, quem somos nós para eleger uma entidade que vai falar com a gente por Deus? Não existe isso. O Deus, seja de qualquer pessoa, qualquer nome, está dentro da gente, está no silêncio e na reflexão que a gente estabelece com ele. Enquanto a gente não entender isso, vão surgir milhares de falsos messias e falsos gurus. Ninguém tem poder, além de nós mesmos, de acionarmos esse lado divino que a gente traz. Se a gente é fração do Criador do Universo, fração do Big Bang, que seja dessa energia que um dia criou tudo, nós temos características dessa fração energética. E é essa que a gente tem que colocar para dentro. Mas a gente vive num mundo que as pessoas se vestem porque aquela roupa vai dar poder e vai dar status. Que as pessoas compram um carro para mostrar quem é. Então, não vão entender nunca que elas não vão achar em ninguém, em nenhum outro ser humano, a cura ou a certeza ou as intuições que ela precisa para buscar ajuda. E por isso que eu digo, isso tem que valer em todos os momentos. Agora, eu estou culpando as vítimas de jeito nenhum. Não, jamais. Eu estou aqui alertando, porque muitos e muitos Andrés, Paulos, João de Deus virão por aí. O que me admira muito, porque assim, no auge do João de Deus, onde as pessoas queriam burlar regras para me levar lá, eu disse não, não para a tentativa dos meus amigos, mas porque eu não acredito nesse veículo. Fosse ele quem fosse, entendeu? Uma outra coisa que a gente tem que olhar... Agora, só um instantinho. Cadê o povo que ia no João de Deus? Que não vem falar. Que não vem falar que foi uma grande mentira, que foi uma grande decepção. Porque foi muita gente, foram artistas, foram políticos, foram pessoas renomadíssimas daqui, dos Estados Unidos, da França. Onde estão essas pessoas? Porque se essas pessoas estivessem vindo à tona, certamente estavam ajudando a outros caras com essa mesma marcação, esse André, esse Paulo, a ser desmascarado. E eu queria, assim, parabenizar as mulheres que ontem, mesmo sem mostrar o rosto, apareceram. Porque tem uma coisa tão interessante, você vê uma pessoa que foi abusada... Não, tem um rapaz também. Não, que sejam todos. Gente, está na hora, está na hora da gente botar pingos nos is. Vítima é vítima e abusador é abusador. Agora, Bia, tem uma coisa que as pessoas também precisam buscar os seus instintos, sentir o seu instinto, o que falam. Não estou falando de uma religião A, B ou C. Mas as pessoas também têm muito essa coisa de... Não existia só um João de Deus dentro de uma casa João de Deus. Não existe só o médio tal na casa tal. Não existe só o padre tal na igreja tal. Não existe só o budista tal. As pessoas ficam vangloriando uma única pessoa. E é por isso que as coisas acontecem. Quem tem fé, eu não sei, não é a minha prática, mas existem outros mentores, existem outras pessoas, mas as pessoas ficam focadas. E aí tem que ter alguma coisa, porque se é um dom, todas as pessoas podem ter dons. Agora, é lógico que desenvolve. Eu, por exemplo, os pacientes brincam assim, quando a gente passa pela sala da Ana, você tem um dom do Espírito Santo, não importa o que for, mas assim, você tem dons, mas para o bem. Mas existem outras pessoas. Você é a primeira a chegar e falar assim, procura o fulano, procura o ciclano para se tratar. De jeito nenhum, porque assim, eu não tenho nada além de um talento, como qualquer outra pessoa tem, de ser uma pessoa que gosta e busca estudar, gosto de estudar o ser humano e gosto de estar na trajetória desse ser humano, de ser uma pessoa melhor. E no mesmo tempo, você vai para o médico tal, quando você vê o caminho, olha, tem que procurar esse médico para você cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Mas as pessoas têm essa fixação, ah, o fulano, só o Paulo vai conseguir, né? E outra coisa, cuidado, gente, com essas terapias, todas as alternativas que vão e estão dizendo como nome de terapia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? E essa questão de que, numa casa, tudo bem lá, ele tem a casa, esqueci o nome aqui da casa dele, dona da clínica CMA. Na clínica CMA não existia só o Joãozinho ou a Mariazinha, existem outros profissionais ali, mas as pessoas ficam fixadas naquilo. É, não sei, Alex, eu acho que ali foi mais uma coisa. Ali, o tal do Paulo Paul Garten, no Pará, as pessoas iam ali, tinham reuniões secretas que não podiam ser ditas pelas outras pessoas, e aí tinha uma salinha no fundo do quintal em que ele mandava fechar os olhos. Não existe isso, fechar os olhos. Nem exame médico, desconfia dos médicos que começam... Ninguém precisa... Falar que você tem que fechar o olho. Ninguém precisa nada disso, e quando você, quando o médico vai fazer um exame de botar um estetoscópio, um clínico, é posto um jaleco, um avental por cima, e você não precisa nem tirar o sutiã, né? A pessoa, no máximo, na hora que você precisa ficar sem sutiã, numa mulher, é quando você tá numa parada cardíaca no hospital, e aí tem que arrancar tudo, porque você tem que fazer uma massagem cardíaca, você tem que fazer cardioversão. Uma coisa corrida, né? Uma emergência, mas não é isso. Uma emergência ali tá salvando uma vida. Aí você arranca tudo e você faz aquele choque cardíaco que você tem que arrancar tudo mesmo. Mas isso, gente, é exceção. Desconfie de médicos. Eu mesma já passei por situações de médico chegar e começar a chegar perto de mim, assim, quando eu era mais nova, ia me levantar e falar assim, vou embora. Hoje, não só eu ia embora, como fui, como eu iria ao Conselho Regional de Medicina denunciar. E falo pra vocês, denunciem. Denunciem. E, assim, escolham pessoas que vocês tenham pelo menos conselhos regionais para serem denunciados. Porque, assim, ninguém tem o direito. O corpo da gente é um lugar sagrado. É um lugar absolutamente sagrado. Não existe terapia que tenha que ser tocado. Imagina, a pobre da mulher teve um trauma de abuso sexual, aí ele tem que reproduzir o abuso. Isso não existe em lugar nenhum. Que literatura é essa? Aonde? Isso é tortura. E o que eu acho mais gritante é que essas pessoas prometem terapia quântica. Terapia quântica? O que é isso? Conhece alguma coisa de física quântica? De verdade? O que é terapia quântica? Ah, vibrações. Vibração de quê? Sabe? A gente que trabalha com neurofeedback, você tem ali as vibrações de ondas, né? Ondas cerebrais. Um aparelho que vai reproduzir o eletrocefalograma. Um aparelho que mede, que mede, entendeu? Agora, ficar com esse papo de misturar, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, cuidado. E, principalmente, eu não sou contra que você vá a um lugar, que as pessoas, em conjunto, se deitem no chão, façam uma prece, façam uma oração. Mas essa coisa individual, de ter que botar a mão ali, a mão aqui. Olha, na década de 90... E tem que ser sózinho? Não, na década de 90, aqui no Rio, teve um índio que veio de não sei aonde, sabe? E aí, uma paciente minha falou, ah, eu vou no índio porque ele cura, ele descobre. Eu falei, mas você não está tão bem. Era uma paciente até que estava super bem de pânico. Não, mas ele é uma coisa maravilhosa e não sei o quê. Eu falei, tá. Aí, depois, ela chega para mim, tempos depois. Eu falei, e aí, como é que foi lá? O que é que ele tinha de novo? O que é que ele tinha de interessante? Ele teve que botar as mãos nas minhas partes genitárias. Eu falei, eita, eita, eita. E aí, foi se descobrir que o índio fazia isso em todo mundo. O índio era um safado, um tarado, entendeu? Que se usou de cacique de não sei o quê. Ele deve ter vindo fugido de alguma aldeia em que ele já fazia isso. E alguém aqui no Rio entra numa modinha que acontece isso. Porque, em geral, esses gurus são extremamente simpáticos, envolventes. São pessoas muito sedutoras. Aí, escolhe uma pessoa mais vulnerável e vai dando entrada. Quando você vai ver, está na casa de um, está na casa de outro. E você nunca sabe quem apresentou quem. Então, essas pessoas são assim. Assim agem os telionatários. Assim agem os falsários. Então, não tenha dúvida. Quando a intuição de ser uma coisa errada, uma das depoimentos da moça de ontem, não me lembro qual, falou assim, quando ele foi me levando para aquele quartinho no fundo do quintal, era tudo muito escuro. Mas como ele dizia que eu tinha que confiar nele cegamente, no tal do Paulo? Gente, a intuição dela estava dizendo que aquilo tinha alguma coisa errada. Mas o que acontece? Essas pessoas fazem as pessoas ficarem infantilizadas. Aqui está o Paulo. E colocar o respeito a um sagrado que não existe. Não, essa coisa de infantilizar as pessoas, o pai Paulo, o não sei o quê. Gente, você está infantilizando as pessoas. As pessoas, cada vez essas pessoas vão ficar mais infantis. E pessoas infantis não crescem, não descobrem seu valor, sua potência. Todo mundo tem uma divindade dentro de si, mas tem que ter silêncio, tem que ter força de vontade e tem que ter determinação para não cair nesses papos bobos. Agora, acho que todo mundo tem que denunciar. Eu acho que tem que denunciar também. Torna a dizer... Queria muito que as pessoas que foram João de Deus e foram muitas, viessem a público, dizer que foi um boost. que, ah, mas o milagre acontecia... O que acontecia no milagre era pela fé das pessoas. Simples assim. Porque a pessoa passava a acreditar naquilo, passava a vibrar naquela coisa de estou melhor e vou me curar. João de Deus nunca curou ninguém. Nem esse Paulo, nem esse André. Ninguém. Entendeu? Então, a gente tem que começar a acreditar que nós temos uma parte espiritual e que a gente tem que desenvolver. Ninguém fará isso por nós. Evite, não existe lobista que assuma a nossa conexão com o divino. Todo lobista vai estar se usando... E tomar cuidado dessa coisa de ter que entrar ali no quartinho, ter que ficar sozinho, ninguém pode acompanhar. Nem procedimento. Tirando um centro cirúrgico, que mesmo assim você não vai ficar sozinho com uma única pessoa dentro de um centro cirúrgico, todo mundo pode entrar. Não existe nenhuma coisa tão sagrada que não possa. Não, centro cirúrgico, mesmo assim, você dentro do centro cirúrgico, você tem o cirurgião, você tem o auxiliar, no mínimo um ou dois do cirurgião, você tem o anestesista, você tem o instrumentador, você tem o instrumentador, uma, duas, às vezes duas. Responsável pela sala, tem o técnico de enfermagem, tem a enfermeira. Exatamente. Então não existe isso, essa coisa meio escamoteada, essa coisa, não, mas agora você não... E outra coisa, quando alguém falar para você, não fale isso para ninguém, porque as pessoas vão interpretar, isso é um poder secreto, vai desfazer o poder da cura, é tudo balela, gente, é tudo balela. Vocês viram em algum momento na história de Jesus Cristo, Jesus Cristo falando, olha, não falem para ninguém que eu estou aqui, não falem para ninguém. O cara sabia de tudo, tudo que ia acontecer, e era de uma franqueza, sabe? Então, assim, cuidado, gente, cuidado. Assim, não tenho religião, mas eu digo uma coisa, se tiver dúvida, segue o Cristo, não a religião tal, aquilo, porque Jesus Cristo realmente foi um cara absolutamente diferenciado. E digo mais, eu acho que ele foi o próprio, a energia maior do universo que resolveu se vestir de um ser humano. Lembre-se, gente, todas as religiões, elas são feitas com homens. Deus, tá? E tudo que envolve o homem, o homem, homem, mulher, enfim, é... Humanidade. Humanidade, há riscos de pecar, de errar, como qualquer um, tá? Eu acho que o único que não errou realmente é ele. Escutem o dom, participem, mas tomem muito cuidado com essa coisa, com toque, com corpo, sabe? Essas coisas novas que vêm aparecer. Exatamente. Tenha um bom senso, deixa a sua intuição perceber se tem alguma coisa ali que é falada que não faz sentido, sabe? Que o coração não tá dizendo, não tá batendo, se o corpo rejeita, o corpo da gente também rejeita as coisas. É incrível isso, assim. Não deixa passar... Se você esquece um instrumento, a vovó Maura que entrou uma agulha com ela, ela não percebeu, quer dizer, o próprio corpo começou a expelir, botar pra fora, quer dizer, o nosso próprio corpo, quando tem algo estranho, ele vai expelir, gente. Então, assim, é da nossa natureza, você começa a sentir pela própria energia, isso não tá legal, tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Mas a sua energia, não a energia que os outros estão falando. Exatamente. O corpo fala, o corpo também rejeita essas pessoas, entendeu? E não quero que as vítimas se sintam culpadas, porque essas pessoas são extremamente inteligentes, como uma falou assim, inteligente ele era, mas era a inteligência por mal. E exatamente, a inteligência do mal sabe exatamente qual o ponto fraco das pessoas. Ninguém vai a um lugar desse porque tá felicíssimo com a vida maravilhosa. Então, assim, é claro que vão pessoas ali fragilizadas. Vulneráveis. Sem dúvida. Quem não tá vulnerável não vai estar procurando um lugar desse. Não. E aí, o que que acontece? Aí que eu acho que é o contrário. Aí eu acho que pessoas que trabalham com a saúde dos outros, que trabalham com a boa vontade, com a fragilidade, eles tinham que ser duplamente punidos por utilizar dessa fragilidade. Porque é quase que você utilizar de um vulnerável. Imagina uma pessoa deprimida numa situação dessa, ela acredita em qualquer coisa. Só que tem que, não é qualquer coisa que vai resolver. É a ciência e a fé. Ciência e fé. Uma não vive sem a outra. A ciência sem a fé, ela é incompleta. E a fé sem a ciência também é incompleta. E fé é uma questão individual. Tá dentro, não tá fora. Não adianta buscar fora e não confie em ninguém que lhe prometam coisas inimagináveis, técnicas maravilhosas, coisas que foram estudadas não sei há quantos tempos, de uma seita secreta. isso tudo, gente, é balela. Isso tudo é balela. Verdade. Gente, nosso próximo tema é sobre a Elis. Queria saber se as pessoas falaram alguma coisa aí. Falaram muito, 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 muito. Porque tem muitas pessoas sendo enganadas nesse exato momento. Devem ter muitos outros João de Deus agora, muitos outros André, Paulo, José, Maria. Eles terão sempre. Quem tem que mudar somos nós. O mal é minoritário, mas o bem é educado demais. É isso que eu estou falando. Cadê as pessoas que foram vítimas? Botem a boca no trombone, gente. Falem, falem. A exaustão. Vocês são vítimas. Nunca ao contrário. Vocês não cometeram os crimes. Muitas pessoas ficam com vergonha de falar, porque se acham assim, nossa, eu fui usada e que vergonha que eu fico. Mas isso é uma forma de você poder ajudar. E parece, tem mais, hein? Eu estou achando que de um tempo para cá, após João de Deus, eu acho que isso está vindo muito mais à tona, porque as pessoas já estão se encorajando mais em falar. Mas eu acho que a gente também tem que falar mais e mais. cada dia a mais. Mas eu acho que já tem mudado bastante isso. Porque isso não é uma coisa de agora. Isso sempre aconteceu e vai sempre acontecer. A gente precisa estar em alerta com isso. E outra coisa, né? Não é o fato de uma... A pessoa famosa tal foi no lugar. Deixa a pessoa famosa tal, gente. Porque todo mundo só conta o primeiro contado. Ninguém conta o depois, né? Eu acho interessante. Tipo assim, o que aconteceu depois? Eu me lembro de uma atriz muito querida, muito talentosa, chamada Dines Fati, que na década de 80, início da década de 80, início da década de 80, ela teve um câncer de mama e começou a ser tratado, foi descoberto e estava indo muito bem, tá? Excepcionalmente bem. Naquela época, o tratamento era ruim, mas foi pego no início. E aí indicaram para ela um guru, né? Um cara que tinha poder nas mãos e não sei o quê, papapá. Ela foi, largou o tratamento e quando voltou ao médico, já estava tudo em metástase. E foi exatamente por isso que a gente perdeu uma atriz de uma grandeza que talvez vocês não tenham imagem. Quem é aí do tempo de Dines Fati tem noção do que eu estou falando. Era a grande estrela da Janete Clare, era uma mulher, uma atriz sem igual, sem comparação, sem comparação. E que se foi muito, muito cedo por conta também de um guru que tinha poderes nas mãos de tocar o seio dela para curar. O que ele fez foi levá-la rapidamente para a morte e não curou. E para finalizar esse tema, eu quero deixar aqui uma coisa, gente. Nenhuma religião, Jesus Cristo, Deus, a Santíssima Trindade, se a gente olhar na Bíblia, enfim, não importa a religião. Se você quer praticar o bem, você não precisa envolver dinheiro nisso. Se você receber um dom, um dom espiritual, que é diferente de você alinhar a sabedoria com você estudar e você se tornar um médico, um dentista, enfim, não importa. Você não tem que envolver dinheiro com religião. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ah, é porque a gente tem que melhorar a nossa casinha aqui para ajudar. Gente, eu acho que cada um tem esse dom, vai trabalhar e você pratica esse dom no seu fim de semana como um dom que Deus se te deu, se você acredita nisso, vá fazer isso pela fé, mas nunca envolvendo dinheiro. Ah, para a gente curar isso, você vai ter que ajudar dando 300, 400 reais. Não é assim, gente. Não é assim. Tome muito cuidado com isso. E eu ainda diria mais, desenvolva a sua espiritualidade para chegar a um ponto que seja você e Deus. Exatamente. Já o branco, sem intermediário, não precisa de celular, não precisa de telefone vermelho, fala do teu jeitinho, como você quiser, porque certamente ele está ouvindo. Exato, exato. Tome muito cuidado, gente. Começa a ficar alerta essa coisa que quando você vai, ah, é muito bom, mas tem que pagar tanto, ah, porque tem que ajudar, é um trabalho caro. Cuidado com isso, gente. Cuidado, porque tem gente aí ganhando dinheiro em cima. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu trabalho, não importa qual. Trabalhe e depois faça a sua caridade. Caridade. Se você tem esse dom, exerça a caridade. Existe cientificamente um ponto que a Bia vai estar lindamente no livro dela falando, que é o ponto de Deus, que é a verdadeira felicidade, que está ligado à caridade, à generosidade, à doação, entendeu? Isso é ciência, isso é... Então, se você tem esse dom, pratique isso com a gratidão, com a generosidade, que se você tem esse dom, Deus vai te dar muito mais em duplo do que você ficar pedindo dinheiro. Então, preste muita atenção nisso. Bia, falando nisso, falando nisso, me trouxe muito, achei lindo, Ellen Milgrau. 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 Ela é uma modelo que sofreu muito com depressão, a gente sabe que todo mundo tem essa possibilidade, e ela começou a desenvolver trabalhos voluntários de ir à casa das pessoas que estão com depressão, com doenças emocionais, para tentar, para fazer faxina e até ajudar essas pessoas. É, olha que interessante. A Ellen é modelo mesmo, gente, vocês vão ver até o biotipo. E se você... É tão interessante, porque vocês agora vão ver a Ellen de roupa de faxina, que ela começou a fazer esse projeto, ela teve depressão, uma das coisas que ela mais sofreu foi que ela não tinha coragem de tomar banho, ela não tinha coragem de levantar, ela não tinha coragem de mudar a roupa, ela não tinha coragem de lavar uma louça. Então, ela, quando superou a depressão, ela notou que, nitidamente, a casa dela espelhava, a todo momento, o estado mental dela. Então, na depressão, ela viu que a casa ficava... Era reflexo do que ela passou. Era reflexo do que ela passou. E aí, ela teve essa ideia, tipo assim, gente, uma das coisas que mais eu notei que estava melhorando na depressão foi que eu comecei a arrumar a minha casa, eu comecei a lavar a minha roupa, eu comecei a tomar banhos mais demorados, a trocar o meu lençol e ter prazer de deitar num lençol cheiroso, gostoso. e aí ela fez isso. E ela começou a ir na casa e ela vai na casa das pessoas e ela quer fazer isso um projeto maior e ela viu coisas inacreditáveis. Ela vai com uma parafernália de higiene muito grande porque, assim, comida deteriorada, com larvas de bicho, baratas, pessoas que estavam entregues, assim, sem banho, com infecções de pele, por falta de dinheiro. Fedor absurdo na casa de coisas podres. Exatamente. Então, assim, e ela sacou uma coisa que a gente sabe que é verdade. Ainda mais num mundo hoje que a gente tem muitas pessoas que moram sozinhas e em cidades grandes onde as pessoas não se conhecem, você é capaz de ficar um mês dentro de uma casa sem ninguém da falta. Então, assim, ela começou a fazer isso que fez bem para ela, ela sentiu que isso fez bem para ela e começou a fazer isso na casa das pessoas. Primeiro as pessoas com depressão e depois pessoas com algum outro transtorno e eu queria dar os parabéns para ela porque, realmente, isso foi uma coisa bacana de ser feita, muito bacana de ser feita. Poucas pessoas se desperiam dessa vaidade, ainda mais ela sendo modelo, você vê fotos da Ellen como modelo, você fala uma coisa glamourosa, com roupas lindas, com acessórios lindos e, de repente, você vê aquela menina com roupa de faxina, com cabelo preso e ali ela falou assim, descobri um dos dons da minha vida, que é esse dar. E aí a gente volta até essa coisa que a gente está falando, eu nunca vi coisa tão milagrosa quanto você poder ajudar alguém, não alguém que te pede, alguém que você saca que você já esteve ali naquele lugar e uma ajuda sincera e bem-intencionada é capaz de dar um ponto de virada. Isso que você está falando, Bia, na própria pesquisa, você pode falar melhor sobre isso também, os cientistas têm mostrado que quando as pessoas se doam, mesmo elas estando deprimidas, mesmo elas estando com uma crise de ansiedade, começar a praticar uma ação de ajudar ao próximo de alguma forma, o próprio cérebro reconhece isso como uma forma e produz muito mais dopamina, se eu não me engano, e isso te dá uma sensação de prazer muito maior. É, eu acho que isso já está na gente, mas eu acho que a gente descondicionou, infelizmente, a gente vive hoje no mundo não só de fake news, mas de fake feelings, falsos sentimentos. Eu acho que as pessoas hoje estão liberando dopamina porque compraram uma roupa nova, porque compraram um relógio novo ou um carro novo, mas a essência do ser humano, tirando os psicopatas, é a essência de você ter mais prazer em dar do que em ganhar ou receber. Tem pessoas que falam, ah, eu prefiro dar. Essas pessoas estão nesse funcionamento essencial, né? por exemplo, você vê isso numa guerra, né? Que pessoas, por exemplo, naquela lista de Schindler, aquele cara podia ter perdido a sua fábrica, podia ter perdido, ser morto, e ele arrisca contratar judeus numa fábrica pra salvar pessoas, né? E ele dizia uma coisa linda, quem salva uma vida salva a humanidade. A gente salvando um, né? É quase como você fala, Jesus morreu pra salvar todos. E diga-se passagem, salvar todos, não é salvar, não, é dar o exemplo de como cada um pode se salvar, né? Porque tem gente que fala assim, não, Jesus não morreu por mim, não. Ele mostrou como é que você tem que proceder para se conectar ao divino. A salvação é individual, é de cada um de nós. e eu costumo dizer uma coisa, não é o fato de você não beber ou não comemorar ou não fazer isso que desagrada a Deus. Eu acho que Jesus era um cara muito bem-humorado até, tanto que o primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho numa festa de casamento. Ninguém aqui pode dizer que Jesus... Para dar continuidade, alegria, felicidade. Exatamente. o que ele sempre pregou foi você não fazer isso, não beber para agredir uma pessoa, mas você beber com moderação para celebrar, para compactuar da felicidade dos outros, com os outros. Então, eu acho que o que a Ellen está fazendo é uma coisa linda, assim, vindo de uma modelo, a coisa fica ainda mais interessante, porque a modelo, querendo ou não, ela lida com a vaidade o tempo todo, e a vaidade talvez seja uma das coisas que mais aliena as pessoas. Esse mundo de modelo é um mundo de muita vaidade, de muitas drogas, de muita luxúria. A gente sabe, infelizmente, disso, porque para elas manterem aquele peso... O sacrifício. O sacrifício. não é à toa que o índice de depressão entre os modelos é muito alto, apesar disso ser uma coisa escondida. O mundo da moda é um mundo de muitos sacrifícios, de muito isolamento, de muitas viagens, passam por coisas muito ruins e tornam a dizer, isso não é dito, porque tem que se manter um glamour para se vender. Então, eu acho que ela teve uma atitude... Uma competição interna muito grande. Eu acho que ela teve uma empatia excepcional e eu queria dar os parabéns para ela, porque ela tirou uma máscara e ela podia continuar sendo, mesmo estando triste em casa, deprimida, ela poderia continuar sendo aquela menina das fotos, da passarela, e que todo mundo achava que tinha uma vida maravilhosa e glamourosa. e, na realidade, ninguém tem essa vida o tempo todo tão sensacional ou glamourosa. Ninguém. Desconfie de quem vende isso porque é mentira. A Ellen é como tantas mulheres que passam por câncer e de mama e passam a se dedicar o seu tempo, a fazer algum trabalho em alguma instituição. A Ellen foi um exemplo por ela ter vindo ao inverso, ter vindo de um glamour, de uma coisa e ter saído desse lugar para exercer. Mas a gente sabe que existem mulheres na periferia, pessoas que passam por algum tipo de dor e transformam aquela dor numa forma de sabedoria para ajudar outras mulheres, outras pessoas que passaram pela mesma dor. Como existem grupos, no tempo que eu era da Fundação para a Infância e Adolescente, pessoas que se reuniam para ser os palhaços da alegria nos hospitais, visitar os abrigos. E o quanto isso ajuda, o quanto isso cura. Eu tive uma amiga na faculdade que o projeto final dela foi justamente desenvolver o quanto isso ajuda aquelas crianças que estão ali internadas. Não, não só ajuda as crianças como ajuda as mães. A gente tem que entender que, em geral, Natal, Ano Novo, você tem hospitais cheios de pessoas sofrendo. Quando é criança, essas crianças têm mães que estão ali também longe de tudo dedicando aos seus filhos. E aí você chega lá como a gente fez, quando foi dar brinquedo para as crianças, a gente fez questão de dar coisas presentes para as mães e a gente não sabia quem estava mais feliz. Eu acho que a mãe estava mais feliz do que a criança. e como é prazeroso ver esse tipo de reação das pessoas. O dia que a gente tem esse prazer com a felicidade das pessoas que a gente nunca viu, a gente está começando a virar um ser humano melhor. Exatamente. E eu acho que está na hora de a gente ver isso. E tem uma coisa que se você chamar as pessoas para irem ao hospital, você vai ter no máximo 20 pessoas. se você chamar para ir a um show da mídia e que vai ter pulseirinhas VIPs, vão ter duas mil pessoas, não tenha dúvida disso. E eu gosto de uma frase que eu não sei se é dela, mas ela fala muito e eu amo, que é da filósofa Lúcia Helena Galvão, que ela fala o seguinte, eu acho que a frase não é dela, mas ela fala e foi com quem eu aprendi, que é a gente se aliena e no coletivo, nessa multidão, mas a gente só evolui e transcende na nossa solitude, ou seja, é preciso silêncio para se comunicar com o que há de divino dentro da gente e para a gente processar os tais milagres ou a tal roda da gentileza, da generosidade, pode ter certeza disso. Exatamente. Bia, o nosso próximo assunto é algo que a gente já conhece já de muito tempo, mas parece que está tendo uma pandemia disso, mulheres que estão sendo violentadas e recebendo agredidas por ácidos, isso no mundo inteiro. É, na realidade está havendo uma epidemia de mulheres agredidas por homem com ácido no México nesse atual momento. E aí uma mexicana chamada Carmen Sanches que também foi vítima, a gente já pegando essa questão que a gente está falando, dos movimentos que vão conectando as pessoas pelo sofrimento, mas que vão gerando um amor verdadeiro, a Carmen Sanches foi vítima de um ex-marido que depois que ela se preparou um belo dia jogou ácido na cara dela na rua. E essas mulheres elas passam por situações muito difíceis porque além delas passarem por uma deformidade, muitas morrem, eu acho que no México esse ano já teve um número de casos muito grandes, algo, acho que passa de mil a dois mil, não sei, gente, 17 dessas todas vieram até a falecer porque é uma coisa muito grave, então o que e não é um fenômeno doméstico, é um fenômeno mundial que está aumentando em todas as sociedades, ou seja, essa 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 forma de desvalorização da mulher, de punir a mulher por não querer mais, eu não sei de que modo está virando uma coisa com suas comunidades. A não aceitação, o direito dela não querer estar mais com essa pessoa parece assim, porque o homem pode acontecer, mulheres também podem fazer isso, sim, mas assim, é porque esses homens acham... De outra forma. De outra forma. Porque eu acho, assim, se ela não é mais minha é como se fosse um objeto, é como se fosse algo da pessoa e se não é mais minha não vai ser mais de ninguém e aí espanca e aí joga ácido, né? É uma mutilação. Eu acho que o ácido tem uma marcação ainda pior, porque, assim, eu acho que quando o cara joga ácido ele não quer matar, ele quer deformar aquela pessoa para que aquela pessoa fique inapta a provocar qualquer tipo de aproximação de desejo de outro homem ou de outra mulher. Porque eu acho também, a gente fala muito das mulheres vítimas, eu acho que tem mulheres também que vitimam homens, acho que no menor número, mas eu acho também que os homens não falam por vergonha, por constrangimento, mas eu acho que contra a mulher isso é uma cultura muito ruim e que é global, né? E que é global como a gente tem algumas áreas na África que as mulheres, que as meninas têm o ritual de aos 15 ou 16 anos ter o clitóris cortado. Então, eu acho que essas pautas infelizmente não se chama atenção com essas coisas. Onde estão as mulheres do empoderamento? Está na hora da gente gritar contra isso, porque mulheres sendo deformadas, isso é também, faz parte da luta das mulheres e do empoderamento não está vindo só num lugar de destaque, sabe? Porque, olha só, não é só uma luta das mulheres, mas também dos homens que não fazem isso, que não representam esse papel, né? Exatamente. Não precisa dividir uma luta, a gente pode somar, porque foi assim que a humanidade caminhou para chegar onde a gente chegou num grau de desenvolvimento. Foi muito mais a colaboração entre homens e mulheres do que a disputa. Então, assim, essa questão de ter tudo satisfeito a tempo e a hora nessa sociedade do prazer imediato, eu acho que está refletindo esse tipo de agressão e para a mulher bate muito mais forte, porque durante muito tempo a mulher era um objeto do homem, a mulher não podia votar, a mulher até 1950, 40, alguma coisa, não podia votar, só o homem podia votar, quer dizer, a gente está evoluindo, a gente deu um grande passo e parece que a gente agora está dando uma parada, é quase como se a gente estivesse entrando na idade média dos tempos modernos. Eu realmente chateada com isso, me dá um... Você falou uma coisa que faz a gente refletir, a gente enquanto homem, a gente pensa assim, vamos lá, vamos lutar, ou até na nossa própria fala de colocar o empoderamento da mulher, a mulher tem que gritar, a mulher tem que queimar o sutiã, a mulher tem que lutar, ir para a rua, vencer, mas e esses homens que são pais de família, pessoas maravilhosas, que podem se representar como uma figura que um homem, um homem verdadeiro, ele não faz isso. O problema é que a gente vem de uma cultura machista de homens que um homem não pode falar, um homem não pode defender uma mulher, um homem... Isso a gente também tem que mudar. Nós que estamos no papel, nesse lugar de homem, homens do bem, mostrar que homens do bem vão lutar por mulheres que estão sofrendo também. E você vê que esse grito, ele parece que fica muito culturalmente entre mulheres que têm que lutar por elas mesmas. Agora, isso daí é uma luta que tem que ser geral. Está na hora dos homens que não são assim, tomarem destaque, porque a gente vê a mídia só destaca os homens abomináveis. E que tem os homens que são superlegais? Que tem os homens que perdem suas mulheres e criam seus filhos e são pães, são mães e pais e são bacanérrimos e aprendem a fazer mamadeira. Gente, vamos começar a dar visibilidade. Esse movimento de lutar. Exatamente. Para as mulheres que lutam, mas para os homens... É a reivindicação. Vamos para a rua. Não vamos para a rua só para lutar por uma bandeira, por uma idealização política, não, gente. Vamos para a rua, quando a gente vê uma criança que sofreu um abuso ou uma criança que sofreu uma violência, foi morta numa comunidade, que a gente se reúne, homens, mulheres, crianças e vão para lá lutar. Eu acho que está na hora desses homens empoderados, esses homens que verdadeiramente carregam esse H maiúsculo, irem para a rua para lutar pelas nossas mulheres. Até porque, se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, Ana, é porque teve uma mulher por trás disso tudo, que é as nossas mães, que foi ontem o tema, entendeu? Então, se eu, homem, estou aqui, é porque teve uma grande mulher e que eu sempre, você sabe disso, nas minhas palestras, eu falo da minha mãe com muito amor. Uma mulher de pouco estudo, que lavou, passou, e eu não tenho vergonha disso, para me pagar a minha faculdade. Eu sei, mas aí tem também, você teve um privilégio da mãe que você tem, eu também, mas eu tenho um pai também, que eu te digo, um pai feminista, porque eu me lembro da primeira vez que eu saí, eu estava namorando, acho que eu tinha uns 18, não, 16 anos, eu estava namorando um cara um pouquinho mais velho, que já tinha carro, e aí meus pais não me proibiram de sair. Quando eu estava saindo, a minha mãe foi, lá de dentro, falou assim, Ana Beata, tem juízo, mas meu pai foi me levar na porta, aí meu pai pegou uma nota de 50, não eram 50 reais, eram 50 cruzeiros, eu acho, e aí falou assim, filha, eu vou torcer para tudo dar certo, mas se em algum momento você se sentir desconfortável, não faça nada que você não queira, faça tudo que você queira, está aqui o dinheiro do táxi, você sabe para onde voltar. entre num táxi, venha para a sua casa, porque seus pais estarão aqui. Eu achei aquilo, achei tão estranho, porque era muito dinheiro na época, e a gente era, eu era bem dura, assim, e meu pai, minha mãe, professores, eu acho que ele tirou aquele dinheirinho lá, porque tinha um lugar que ele guardava no bolso do terno, meu pai guardava sempre um dinheiro para uma emergência. O dinheiro da emergência, que é o dinheiro que a gente fala para as crianças hoje. Porque ele nunca falou para mim, minha filha não transe, minha filha não passa isso, minha filha não passa aquilo, ele só falou assim, não se submeta a nada que não lhe seja prazeroso e respeitoso. Não gostou, finge que vai ao banheiro, sai e entra num táxi, venha para a sua casa. E isso eu achei genial. E a partir dali, eu nunca, você sabe, você me conhece, eu sempre tenho dinheiro do táxi. É. Tem mesmo, gente. Até hoje, eu tenho dinheiro do táxi. Tem gente que fala que é o dinheiro para o ladrão. Não, era para o táxi, era da minha independência, era do meu poder de dizer não e fugir de uma situação que não me fosse confortável. Então, eu queria dizer que essas mulheres vítimas do ácido, a Carmen Sanches, que a gente está tentando aqui no Brasil. Vamos falar sobre isso, gente, porque tem muitas mulheres deformadas. A gente precisa ajudar esses grupos porque elas precisam de cirurgias plásticas, elas precisam de recompor a sua alma e seu corpo. E aí, falando na nossa amiga Bárbara Machado, que durante muito tempo, junto com o professor Pitangui, restauraram milhares de pessoas vítimas de incêndio, vítimas de ácido. Então, assim, existe... Tragentes, como essa. De fazer essa união, porque você perder, você sofreu uma violência dessa, você já machucou a alma, mas você desestruturar o seu rosto é cruel demais e que haja punição muito mais severa e que a gente ecoe isso pelo mundo, aqui no Brasil, na América Latina. Onde a gente puder falar disso, quem estiver morando na Inglaterra, quem estiver morando na Austrália, quem estiver morando na Irlanda, a gente tem 70 mil brasileiros hoje morando na Irlanda. Então, assim, vamos botar o nosso... Vamos usar de maneira bacana esse negocinho que a gente tem aí, essas redes sociais, não só para poder fazer coisinhas para rir, mas para revolucionar o mundo. Mostrar o que come ou a dancinha do corpo, não é? Vamos utilizar isso com coisas... Eu sou contra também fazer a dancinha que mostra. Um momento de alegria, sim. Um momento de alegria, um momento de prazer, a felicidade de ver uma pessoa dançando num momento de alegria genuína é lindo, é lindo. Mas fazer por fazer, não sei, eu garanto uma coisa, Jesus gosta da gente feliz, não esquece do vinho, o primeiro milagre foi numa festa, então não precisa ser pessoas legais, a gente não precisa ser triste, a gente não precisa ser emburrado, a gente não precisa ser santo, mas a gente precisa ser ser humano. Alguém disse aqui uma frase muito bonita, como dizia aqui de abelha, será preciso ficar só para se viver. E é verdade, muitas vezes a gente precisa ficar só, ter o nosso silêncio para refletir e escutar. A nossa solitude é muito importante para a gente se escutar. é preciso ficar só para se viver. É linda essa música do Kid de abelha e fica linda na voz da Paula, não é? Eu acho que é preciso ficar só, não porque você ficou sozinho, eu acho que todos nós precisamos sempre de pelo menos 15 minutinhos de ficar com a gente mesmo, nem que seja no banho, naquela hora que você está ali, porque Deus escuta, pode falar, pode falar. Ele não responde, mas ele escuta e a gente sabe que ele escutou com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Eu acho que isso é o verdadeiro, verdadeira comunicação, não dê esse poder a nenhuma pessoa que queira assumir o papel de ser lobista entre você e Deus. Não faça isso. Julinha, um beijo, também estamos com muita saudade de vocês, todos aí de Barra Mansa, não, Volta Redonda. Gente, uma coisa... e Penedo. É. Penedo, Volta Redonda, né? Eles ficam ali, eles intercalam. Penedo é pertinho, é pertinho. Quem tiver em Penedo, gente, não deixa de ir na Casa da Picanha. É muito bom. É mesmo. É muito bom. Gente, a gente está chegando ao fim, mas tem uma outra coisinha aqui dentro desse tema que ficou aqui latejando a minha cabeça para falar. A Bia falou uma coisa, foi até no tema anterior que ela falou, se alguém pede para você não falar sobre um assunto que tem que ser sigilo, que tem que tomar... Tome cuidado, né? E eu digo isso para mulheres, para homens, qualquer tipo de relacionamento que você esteja e que você perceba que está começando a passar por um relacionamento abusivo, não se permita essas pessoas chegarem e falarem não comuniquem, você está proibida de falar sobre as minhas ações com os seus pais, com os seus amigos. Fale, fale e muito. A Bia, uma vez, falou, não tem um ditado que fala entre briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, ela mete a colher, ela mete o megafone e ela vai mesmo. E é esse silêncio que a gente não pode permitir. Se um agressor, uma pessoa que você está começando a perceber que ele está agindo de formas um pouco diferentes, comece a comunicar, comece a dividir isso com algumas pessoas, porque a gente tem muito medo de falar e não tenha medo. Isso é a base, isso é a base do abuso infantil, começa assim, você conhece uma criança que está jogando com alguém que se diz outra criança e começa. Não conta isso para os seus pais, não conta... Gente, a proposta de mentira ela é sempre indecente e toda indecência no ato de... Não estou falando de indecência sexual, estou falando da proposta de você chegar, não fale isso, não comente isso e no tom de tipo assim, senão a gente vai perder a conexão. Não é coisa boa, não é coisa boa, porque se você vai, seja num templo, seja num centro de umbanda e que você não sai de lá, qualquer lugar, qualquer lugar que você queira exercer a sua espiritualidade e você não pode dizer que ficou feliz ao ver isso, ao tomar um banho daquilo, seja o que for, tem alguma coisa errada. A mentira nunca é o caminho, nunca é o caminho. O diálogo é a verdade. Com certeza. Eu já disse e vou repetir. Isso vai te fazendo bem, chega lá fora e vai falar para todo mundo. E já disse e vou repetir, a verdade, por mais que ela doa, dói uma vez. A mentira, ela vai doer pelas consequências muito tempo e às vezes a consequência da omissão e da mentira é a perda da vida de forma precoce. O Alex sabe, quando ele começou a trabalhar para mim, eu sempre digo não me poupem. As pessoas que me pouparam foram as pessoas que propuseram mentira para os outros para não chegarem a mim e só me ferraram na vida. Então, eu amo a verdade, seja ela qual for. E isso, hoje em dia, para trabalhar comigo, chegou uma... Eu pego uma mentira e a pessoa fala foi para te poupar, é rua. Porque ninguém poupa ninguém omitindo as coisas. Você cria monstros, você cria monstros. monstros, já me dira. E depois, para você mudar, vai ser difícil. Exatamente. Tá bom? Já acabou que você acabamos. Estouramos o tempo total. Um grande beijo para vocês, um grande beijo para todas as mães. Déia, Lúcia, um grande beijo que é a representação de muitas mães no Brasil, a representação da minha mãe, da mãe de todos. Ontem, ela me fez chorar muito, mas um choro de alegria, porque ela mesmo na sua tristeza, ela traz ali uma força muito grande. Então, ela inspira muitas mães. Isso é força, eu acho que é fé. É mais do que força, é fé. Eu também, tenho uma admiração profunda. Eu acho que é uma pessoa que ela sofre, mas ela sofre com fé e dignidade e ela ensina muito para a gente. Muito, muito. Muita coisa. Muito mesmo. Gente, grande beijo, gente. Muito obrigada. Desculpa o estouro aí do tempo, mas a prosa vai ficando boa e a gente vai perder tempo. Beijo, Maísa. Beijo. Maísa chegou agora no final. Maísa, beijo, minha querida. Alana, beijo. Fiquem todos com Deus. Não vi a Eliane Metropólico, você viu? Ela está em Nova York passeando. Mas você, ela passou aí? Passou. Eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. Então, um beijo. Um beijo, Sofia. Um beijo, Calisto. Um beijo, Liane. Vamos lá passeando. De vidas sejam felizes. Beijo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto